Ó, recado importante, gente. Muito importante, por sinal. Já começou a maior liquidação de calçados do Centro-Oeste. Tô falando de quê? Liquida Anitta! Grande parceiraço nosso aqui. Ah, você sabe que essa Liquida Anitta, ele deveria abrir uma loja à parte, né? Porque o nome é tão famoso como a Anitta, né, gente? Ó, dizem que início do ano o tempo é tempo de renovação, então nada mais justo do que você aproveitar pra trocar os seus calçados. E o melhor, descontos de até 50% calçados que são femininos, você encontra por lá, masculinos também, infantis, tem esportivos, tem pra todo mundo, tá? E claro, a galera toda já espera a Liquida Anitta, que é super conhecida aqui na nossa cidade. Porque, olha, quem tem as melhores marcas e tem o melhor atendimento é só lá na Anitta. Então corre pra loja mais próxima de você e aproveite a Liquida Anitta da Anitta Schuss. Gente, olha, são várias lojas em todos os shoppings de Campo Grande, lojas pelo centro da nossa capital. Aproveite, porque eu já passei por lá, já comprei meu chinelo, tava precisando de um chinelo, comprei o chinelo lá na Liquida Anitta. Paguei super barato. Então, gente, aproveita, aproveita a Liquida Anitta pra você comprar o calçado do seu filho que vai voltar pra escola agora em fevereiro. Então aproveita, olha agora, já compra dois, três, já compra o presente pro final do ano pro papai, vai chegar o dia dos pais em agosto, já compra o da mamãe também. Aproveita, aproveita agora com a Liquida Anitta, tá, gente? Com descontos que chegam até 50%, tá? Siga também a Anitta Schuss através das redes sociais Anitta Schuss Oficial. E você pode também acompanhar as tendências e lançamentos através do site, tá? Anitta.com.br Eita, nós!